Zacarias, capítulo 8 Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eis que salvarei o meu povo. Versículo 7 Após uma dura e necessária repreensão, Zacarias declarou uma mensagem de restauração e de salvação. Os grandes zelos do Senhor por seu povo fariam de Jerusalém a cidade fiel, morada do Senhor dos Exércitos. Então, há uma descrição sobre as praças da cidade, que seriam tanto de repouso para velhos e velhas, como lugares de brincadeiras, cheios de meninos e meninas. Ou seja, seria um lugar abundante de paz e de alegria, um lugar maravilhoso de se viver. Por várias vezes, o sonoro e poderoso Assim diz o Senhor foi dito pela boca do profeta como um sinal indicativo de que cada promessa de restauração continha a inconfundível assinatura do Deus de Israel. E em seu profundo amor por seu povo, o bom pastor prometeu salvá-lo e trazer de volta todas as suas ovelhas da terra do Oriente e da terra do Ocidente, reunindo um só povo sobre o qual reinaria em verdade e em justiça. A bênção e a provisão de Deus na reconstrução do templo deveria ser motivo de fortalecer-lhes a fé. A força das mãos era uma referência ao trabalho. O labor penoso e escravo de outrora daria lugar à abundante colheita de paz. A maldição se tornaria imbenção. O exílio acabaria de uma vez por todas. Não haveria mais o que temer. Entretanto, após estas notícias sobre modo maravilhosas e a promessa de uma terra restaurada, segue-se uma pequena lista de condições. Vejamos. Primeira, falai a verdade cada um com o seu próximo. Segunda, executai juízo nas vossas portas segundo a verdade em favor da paz. Terceira, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Quarta, não ame o juramento falso. Quinta, amai, pois, a verdade e a paz. Que listinha intrigante, não? Dá para notar qual era o principal pecado entre o povo de Deus. A maledicência. E só para não restar dúvida alguma acerca do que Deus pensa sobre este pecado, a lista abominável ainda termina dizendo porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Isto é, são atitudes que ele abomina e que não admite no meio do seu povo. O Senhor estabeleceu critérios de comportamento para que por meio de relacionamentos saudáveis e pacíficos, Jerusalém fosse uma bênção não somente para seus habitantes, mas para outros povos e habitantes de muitas cidades que, tomando conhecimento do amor que dali transbordaria, fossem buscar a Deus e suplicar o favor do Senhor. De todos os pecados que nos têm amarrado a esta quarentena ininterrupta, creio que os piores estão relacionados com o uso da língua. Bem descreveu Tiago. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade e contamina o corpo inteiro. Tiago capítulo 3, versículo 6. Se lermos a lista de pecados que Paulo elencou como a causa dos tempos difíceis nos últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1, veremos que praticamente todos, se não todos, estão relacionados com a forma com a qual lidamos uns com os outros. Foi por meio deste instrumento diabólico que Satanás causou divisão entre os seres celestiais e fez cair terça parte dos anjos com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 e versículo 9. E tem sido através desta mesma estratégia que ele tem destruído casamentos, famílias e até mesmo igrejas. O chamado do Senhor para o seu povo continua sendo o mesmo. Se Israel tão somente cumprisse com o dever do amor mútuo, o dever se tornaria em prazer. E onde houvesse um judeu, haveria dez homens de todas as línguas das nações lhe dizendo, Amados, nestes últimos dias, Deus tem preparado um povo peculiar, que despertado do sono e cheio do Espírito Santo, tem compreendido que de nada vale uma vida religiosa se esta não for um modelo estabelecido por seu mestre e supremo exemplo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Fora disto, não há restauração e muito menos salvação. Não é fácil refrear o que a Bíblia chama de mal incontido. Tiago capítulo 3, versículo 8. E quão difícil é dominar os nossos pensamentos críticos e a nossa mente repleta de julgamentos e desconfianças. Por isso a importância da oração e do contato diário com as Escrituras Sagradas. O íntimo relacionamento diário com Deus resulta em um amor pelo próximo, sem hipocrisia. Romanos capítulo 12, versículo 9. Precisamos pedir constantemente, em atitude de vigilância, que o Espírito Santo derrame em nosso coração o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E faremos parte de um povo que não pode ser confundido. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Daniel capítulo 9, versículo 19. Seja esta a nossa oração. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, discípulos de Jesus. Rosana Garcia Barros